Boa tarde, agora vamos lavar a nossa grelha, olha o estado dela, com apenas um tijolinho que usamos para fazer, usar na casa ou dia a dia, para fazer uma construção. Vocês vão pegar apenas um tijolinho, estado da grelha e apenas esfregar. Sempre utilizando um pouquinho da água e sempre esfregando. Prontinho, nossa grelha está totalmente limpa, com apenas um tijolinho que você esfrega, pronto, ela fica limpa para ser usada de novo.